E considerado um segmento promissor, os pet shops têm ganhado espaço nos últimos anos, com um faturamento de mais de 40 bilhões de reais em 2020. O Brasil está entre os três maiores mercados do mundo para produtos pets. Confira na reportagem. O mercado pet tem ganhado popularidade cada vez mais. O Brasil está entre os três maiores mercados do mundo para produtos pets. Nos últimos anos no Brasil, a gente tem acompanhado, visto, com dados de pesquisas, como o do Abim Pet, do Instituto Também de Pets, que mostram o quanto esse mercado vem crescendo. Atualmente, o mercado pet representa 0,36% do PIB brasileiro. Isso, falando de uma forma crua, parece ser muito pouco. Mas quando a gente para e pensa que é um único mercado do comércio, a gente vê como que isso é representativo. Muitos tutores não abrem mão em investir nos cuidados com a saúde e bem-estar de seus animais. Atualmente, em Minas Gerais, 67,9% dos pet shops oferecem produtos e serviços. Então, tem uma diversidade muito grande de mercadorias que estão cada vez com mais inovações. E as pessoas, os tutores, também a gente acompanha o maior consumo também de produtos, uma maior demanda dos produtos dos pets e acaba acarretando realmente nisso, num mercado totalmente promissor e que ainda pode crescer muito. Eu tenho um Spitz alemão anão, ele chama Morrito. Ele desenvolveu uma dermatite alérgica na pele. Então, ele trata mensalmente com alergias, está fazendo um tratamento de imunização com injeção. E, por causa da alergia, ele tem que tomar banho semanalmente. Então, toda semana, usar o pet shop. Uma pesquisa realizada pela Fê Comércio apontou que os pet shops têm ampliado o seu mix de produtos e serviços para fidelizar os clientes. Além do pet shop, a gente tem o banho e tosa e a gente também tem um hotelzinho, um hotelzinho e uma creche. Devido a isso, o que aconteceu também? A gente percebeu que o movimento, pelos cachorrinhos ficarem em casa, as pessoas começaram a precisar deixar o cachorrinho em algum lugar. E aí, a gente tem uma crechezinha, você pode deixar o seu cachorrinho aqui com a gente de segunda a sexta-feira, onde a gente faz o enriquecimento ambiental, faz atividades, socialização, muitas brincadeiras e cuida do cachorrinho da pessoa, ou principalmente do cachorrinho da pessoa, quando ele não está na casa. Teve uma explosão nesse mercado, nesses últimos dois anos. Tem grandes lojas que estão sendo lançadas no mercado e a gente está indo também nessa. A nossa empresa, a BR, já está há 14 anos no mercado e a gente migrou de casa de ração para uma empresa especializada em atendimento aos pets. Então, a gente começou a colocar produtos, não só ração, e a gente percebeu que essa procura está cada vez maior. As pessoas estão realmente cada vez mais querendo mais bichinhos.